Oi, quinto ano! E aí, firme e forte na rocha? Bom demais! Então, vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade na resolução das atividades da página 93 e um exercício da página 94, certo? Que continua falando, trabalhando sobre múltiplos, correto? Então, vamos ao primeiro exercício. O exercício 5 nos traz a seguinte questão. Observe a sequência das figuras a seguir. A primeira figura tem uma coluna com três bolinhas. A segunda figura tem duas colunas, cada uma com três bolinhas. A terceira figura, três colunas, cada uma com três bolinhas. E a quarta figura, quatro colunas, cada uma com três bolinhas. Considere o padrão existente na sequência anterior. Identifique que outras figuras serão formadas a partir desse padrão e responda as questões. Quantas bolinhas há na quinta figura da sequência e na oitava figura? Nós temos que observar o seguinte, que cada coluna, cada desenho aumenta uma coluna com três bolinhas, certo? Então, se aqui na quarta tem quatro colunas, na quinta imagem terão cinco colunas. E cada uma com quantas bolinhas? Três. Tendo o total de quanto? Quinze. Porque a gente multiplica assim, ó, pega a quantidade de coluna e multiplica pela quantidade de bolinha, certo? No oitavo desenho, né? Serão oito colunas, cada uma com três bolinhas. Então, oito vezes três, terá o total de vinte e quatro bolinhas, correto? Então, vamos lá. Quantas bolinhas há na quinta figura da sequência? Se vão ser cinco colunas vezes três bolinhas cada um, quinze bolinhas ao total. E o outro? Oito colunas vezes três é o total de vinte e quatro. Então, vamos lá. Quantas bolinhas há na figura cinco? Na quinta figura, na quinta figura, há quinze bolinhas. E na oitava figura, há vinte e quatro bolinhas, tá certo? Que padrão você observa em relação à quantidade de bolinhas? Concorda comigo que vai aumentando aqui de três em três? Três, três, mais três aqui, né? Aqui tem nove, mais três, doze, mais três, quinze, mais três, dezoito e assim por diante. Então, o padrão, ele aumenta de três em três, né? Então, letra B, a cada figura aumenta três bolinhas. Há um padrão nas figuras anteriores em relação à forma. Que padrão é esse? Olha só, é que cada figura aumenta uma coluna com três bolinhas. Voltando aqui, a primeira coluna, a segunda aumentou mais uma coluna, a terceira, mais uma coluna, a quarta, mais uma coluna e assim por diante, tá bom? A quantidade de bolinhas em cada figura forma uma sequência de múltiplos do... Óbvio, está aumentando três bolinhas em cada coluna. Uma coluna com três bolinhas, perdão. Então, está aumentando de três em três. Então, são múltiplos de três. Beleza? Então, vamos continuar. Para finalizar, aqui. No ano de 2018, os dias 6, 13, 20 e 27 de outubro caíram em um sábado. Observando o calendário de 2020, você perceberá que todos esses dias caíram em um mesmo dia da semana. Explique por que isso acontece. Aqui os dias. 6, 13, 20 e 27 caíram no sábado no ano de 2018. Gente, esses dias sempre vão cair no mesmo dia da semana. Por quê? Porque entre eles há um intervalo de quê? De sete dias. Então, de sete em sete, sete dias forma uma semana. Então, esse intervalo vai ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, se em 2020 cair no domingo, dia 6, então dia 13, 20 e 27 também cairão no domingo. Tá bom? Então, olha só a resposta. Eles cairão sempre no mesmo dia da semana, pois entre eles existem sete dias, o que equivale a uma semana. Certo? Então, tá? Agora, para o último exercício. Esse exercício aqui precisa de um papel para a gente poder fazer como se fosse um rascunho. Só para entender, tá? Então, a gente vai ler, vai interpretar, depois eu vou mostrar uma esqueminha para vocês. Clara está organizando seus anéis em um porta-joias com várias repartições. Se agrupá-los de quatro em quatro, sobrarão dois anéis. Então, vamos continuar aqui. Sobrarão dois anéis. Se agrupá-los de cinco em cinco, sobrarão três anéis. Quantos anéis Clara possui, sabendo que esse número é menor que 30? E podem ter repartições vazias. Olha só, falou quatro em quatro, cinco em cinco. Então, isso já me levou a pensar múltiplos de quatro e múltiplos de cinco. Menores que 30, gente. Porque tá falando aqui, ó, menor que 30. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui os múltiplos de quatro e os múltiplos de cinco. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui, porque que eu tampei. Ó. Múltiplos de quatro. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte e quatro e vinte e oito. É... Por que que tá escrito aqui, ó, um, dois, três? Porque eu pensei assim. Uma repartição cabe em quatro anéis. Duas repartições cabem oito. Quatro em uma, quatro em outra. Três repartições cabem... São quatro anéis em cada repartição. E assim por diante. E também a gente pode pensar assim, ó. Quatro vezes um, quatro. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. E assim por diante. Tá. Se forem os múltiplos de quatro. De quatro em quatro. Mas terá que sobrar dois anéis. Então, o que que eu faço? Eu adiciono dois em cada um dos números. Porque vai sobrar. Se tem quatro anéis na repartição, sobraram dois, então eu tenho o total de seis anéis. Se eu tenho oito anéis nas repartições, quatro em cada uma, sobraram dois, então eu tenho o total de dez anéis. São doze anéis, sobraram dois, quatorze anéis. Dezesseis anéis, sobraram dois, dezoito anéis. E assim por diante. Vinte anéis, sobraram dois, a clara, clara, tinha o total de vinte e dois anéis. Vinte e quatro anéis, sobraram dois, ela tinha um total de vinte e seis. Ou então, vinte e oito anéis, sobraram dois, ela tem o total de trinta. Eu fiz a mesma coisa com os múltiplos de cinco, menores que trinta. Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. Se cada um desses sobrar dois anéis, três, nesse caso são três. Três anéis, aí ficava assim. Uma repartição com cinco anéis, sobraram três, ela tinha um total de oito. Duas repartições, cada uma com cinco, então é um total de dez, mais três que sobraram, três. Três repartições, cada uma com cinco, sobraram três anéis, ela tinha um total de dezoito. Quatro repartições, cada uma com cinco, sobraram três, então a clara tinha um total de vinte e três anéis. E se ela tivesse cinco repartições, seriam cinco anéis em cada repartição, sobraram três. E clara, teria um total de vinte e oito anéis. Aí, o que que eu vou fazer com esses dados aqui? Eu vou encontrar qual o número final que eu tenho comum de quatro em quatro e de cinco em cinco. Eu tenho que olhar o final, porque eram quatro, mas sobraram dois, então ela tinha um total de seis. Aqui, eram cinco, sobraram três, então ela tinha um total de oito. Qual desses números aqui, ou qual, né, na verdade, é comum? Dá uma olhadinha. Encontrou? Dezoito. Dezoito. Isso mesmo. Então, a clara tinha o quê? Dezoito anéis. Se o organizador dela de anéis tivessem quatro repartições, ela ia colocar quatro, 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 e sobrariam dois anéis. Então, ela teria um total de dezoito anéis. E se fosse uma repartição com três anéis, um organizador com três repartições, ela ia colocar assim, ó, cinco anéis, cinco anéis, cinco anéis. E sobrariam três. Cinco mais cinco, dez, mais cinco, quinze, o total de... Mais três, dá um total de dezoito. Certo? Então, pessoal, só retomando aqui a última questão. Ela tinha uma quantidade que nós tivemos que descobrir. E se ela repartisse de quatro em quatro, sobrariam dois anéis. Mas, se ela repartisse de cinco e cinco, sobrariam três anéis. Então, por isso que eu achei os múltiplos de quatro menor que trinta, menores que trinta, e os múltiplos de cinco menores que trinta. E acrescentei dois no múltiplos de quatro, e acrescentei três nos múltiplos de cinco. E somei, né? Quatro mais dois, seis. Oito mais dois, dez. E assim por diante. Nos de cinco, cinco mais três, oito. Dez mais três, treze. E aí, eu obtive o total nos dois. Eu encontrei o que era comum entre os múltiplos de quatro e os múltiplos de cinco. E o único número comum entre esses dois múltiplos foi o dezoito. Então, eu encontrei a resposta. Que a Clara tinha dezoito anéis. Certo? Então, tá, gente. Por hoje é só. Tenham um bom dia. E estudem, tá bom? Brevemente estaremos de volta na escola, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.